O meu amor Bem, nós estamos aqui hoje na casa de Dr. Elifaz Matos É um dos filhos do tronco que saiu de Ubaíra e foi para Nova Canaã Mas Jó também chegou a fazer essa experiência de sair para o Tau? Não, não, não Jó foi o seguinte, Jó é o papai Jó estudou lá com Dona Tutu Jó foi o doutor e a escola de Lulu Juntou com Lulu Jó e Azarú e essa coisa, né? Papai pegou Jó e levou para estudar em... Botuípe Levou Jó lá, botou lá na casa de uma professora em Botuípe para estudar Aí passaram uns tempos, papai foi lá Aí Jó estava vendendo pirulito no... Na estação de trem Vendendo pirulito Estudou muito pouco Aí papai pegou ele e levou de volta Ele só saiu para Botuípe E aí eu e minha mãe foi quem batalhou para eu estudar Papai não queria não voltar para estudar Minha mãe disse, não, ele faz, tem que estudar Ele faz, tem que estudar E a velha dava um duro doido Entendeu? E aí eu vim para Jaguacuara Em 44 Mas naquele tempo que eu vim para Jaguacuara Não tinha estrada Não tinha nada em Canaã A gente tinha que me dar nos burros e vim para Poções Quanto tempo de viagem? Era um dia Um dia inteiro? Um dia inteiro Estrada ruim Era um dia de viagem Vim para Poções, dormi em Poções No outro dia ia para Jiquié Em cima do caminhão Porque não tinha ônibus, não tinha nada A gente ia para Jiquié no caminhão E saia de terra? De terra, de terra Daqui eu ia para Bola Nova Estrada Passava um dia para chegar em Jiquié Viajava um dia todo Chegava em Jiquié A gente pegava o trem e ia para Jaguacuara Entendeu? Depois Eu estudei em Jaguacuara Eu fiz Primeiro eu fiz a admissão lá Num passeio Porque eu sabia muito pouco Aí eu repeti o quinto ano Entendeu? Lá em Jiquié Aí eu passei Quando eu entrei na primeira série de ginásio Eu já entrei aí fulminando Muntei minha personalidade Minha maneira de ser Eu disse Eu tenho que ser gente Eu tenho que me formar E aí que eu estudei Aí eu me transformei em bom amigo E não parei mais Quando eu estava no terceiro ano primário Lá em Jaguacuara Eu tinha uma profissão De ginásio? De ginásio De ginásio Terceiro ano de ginásio Aí a professora Estela Câmara de Boar Um dia Ela era professora de história E eu escrevi O negócio Eu sei que O negócio de era 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 eu botei com Era Era R Não botei com Mas era Tem Tempo Aí eu fui perguntar A ela Porque Ela cortou E me tirou um ponto Da minha prova Fui perguntar A ela Por que aquilo é diferente Ela me arrasou Esse pessoal de Camão É tudo burro Por que você não vai Procurar E saber disso No ano O pai dos burros Me deu o show Na sala de aula E me humilhou Eu falei assim Eu não volto mais Aqui para Jaguacuara Terminei o segundo ano De ginásio Isso foi no segundo ano Aí cheguei em casa E falei Meu pai Eu vou para Salvador Eu vou estudar em dois dias Não fico mais em Jaguacuara A mulher fez isso comigo Eu fiquei sentindo humilhado E eu vou me embora E aí disse Meu pai está certo Eu tinha 17 anos Eu vim aqui para Salvador Fiquei em casa Então você só fez dois anos De ginásio lá Foi Primeiro e segundo Eu já fiz o quinto ano Primário O primeiro e o segundo ano De ginásio Lá em Jaguacuara O terceiro ano Já vim fazer aqui em Salvador Mas eu já vim com outra mentalidade Com outra Com vontade de lidar E de ser alguém Entendeu? E aí Eu menti a cara E não parei mais Fiz o terceiro ano De ginásio Em dois de júri O quarto Ano de ginásio E fiz os três anos científico E fiz vestibular para medicina E como é que foi a escolha Para ser médico? Mas eu já vim com essa ideia Desde pequeno Desde pequeno De ser médico Essa coisa já na cabeça Eu queria ser médico E aí Eu fiz vestibular Você fez o científico aonde? Em dois de júri Lá você tinha Já nessa época O ginásio E os científicos Tinha Em dois de júri Eu fiz O terceiro ano de ginásio O quarto ano de ginásio E os três anos de científico Primeiro, segundo e terceiro Fiz vestibular e passei De primeira Em medicina Inclusive Meu vestibular Foi um dos mais difíceis Da universidade Foi no ano que entrou português Que eliminou muita gente Entendeu? E E sei que foi que ano? Foi em 52 52 Que eu fiz o vestibular Tinha 80 vagas Só passou 41 Não completou as vagas Só passou 40 E ele faz aí Casamento Família Depois Depois disso Eu terminei o curso aqui E 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 eu, foi mais ou menos, em 59, que eu era médico residente aqui das clínicas. Em 59, eu fui médico residente das clínicas. Eu terminei em 58, fui médico residente das clínicas. Depois eu fui num congresso lá, encontrei no L. Aí, começou a namorar, entendeu? E terminou dando certo, nós casamos e tal, entendeu? E você foi definitivamente para a conquista? A gente foi definitivamente para a conquista. Aí você tem quantos filhos? Três filhos, três filhos, hoje eu tenho três filhos e cinco netos. Sendo quatro netos oficiais e um que foi adotado por Lilian, que a gente considera como neto, tudo certo, né? Não fala o nome dos seus filhos aí, do mais velho e do mais novo. Dos filhos, o mais velho é Ivana, depois Lilian, depois Robson. E os netos, o mais velho é a Vanessa, que hoje está fazendo medicina, está fazendo o segundo reino de medicina, na Noreal. E depois vem Gabriel e Andressa. E agora vem a de Robinho e Maria Júlia e vem Matheus, que é o filho de criação de Lilian. O meu amor não arrumou a mão. E agora vem a de Robinho e Maria Júlia. E agora vem a de Robinho e Maria Júlia. E agora vem a de Robinho e Maria Júlia.